Música Bem gente, uma satisfação uma satisfação poder coordenar esse debate e meu nome é José Lio Drummond, sou da Rebripe, a rede brasileira de integração dos povos a Rebripe é uma grande coalizão de ONG, sindicatos, organizações da sociedade civil, movimentos que discutem no Brasil já há bastante tempo os tratados de livre comércio, os acordos comerciais e mais recentemente também os temas referentes à justiça fiscal a forma como as empresas transnacionais não pagam impostos também o tema de direitos humanos e empresas transnacionais, as questões da patente são diversos temas que incluem sempre uma percepção de gênero sobre cada uma dessas áreas de atuação da Rebripe e portanto uma satisfação poder debater justo o momento em que vai se falar dos acordos comerciais aqui em relação a esse período Trump foi muito interessante de manhã porque se por um lado não ficou muito bem caracterizado o que seria a política externa do governo Trump todos comentam a questão da imprevisibilidade etc por outro lado em relação ao Brasil foi bastante precisado o que é a nossa política externa não sei se vocês perceberam, começou falando de uma política submissa e passiva mas a conclusão do debate foi uma política subserviente, incompetente e defasada então acho que caracteriza bem melhor a situação que nós vivemos no Brasil bem, começamos nós temos três PHDs, eu não vou ler o currículo porque é bastante largo são pessoas de larga experiência no tema e vamos começar com a Michele boa tarde a todos e todas obrigada Jocélio é um prazer dividir a mesa aqui com nomes tão relevantes e uma enorme insatisfação de ver essa retomada do GRRI depois de enfim, um tempo, digamos, de um luto que todos nós vivenciamos e uma abertura com um tema tão importante para o ano e certamente que vai agregar bastante para a agenda futura preparar, enfim, o que eu poderia falar nesse momento que eu entendo é bastante importante para nós eu tive em consideração, enfim, os demais colegas aqui na mesa e no que eu poderia contribuir e também pensar não só numa perspectiva, enfim de comentar um pouco o meu olhar sobre os temas de comércio e integração nesse momento da história mas, sobretudo, focar também em alguma coisa que eu acho que toda o GRRI preza que é também pensar um campo de ação acho que esse elemento da instabilidade ele é mundial, ele é nacional e se instaura uma percepção de caos e que é muito difícil saber onde incidir e quais são os temas da emergência sobretudo nessa agenda mais urgente portanto, enfim, se o tema do comércio já é um tema mais pesado comezinho, pequeno, da agenda doméstica ali do dia a dia, extremamente técnico talvez a minha fala seja ainda mais dominada por essas questões, digamos, ali do dia a dia mesmo e que tem tantas tensões, como eu comentava com o Jossélio antes de outras discussões do passado porque envolve grupos também com perspectivas, leituras de mundo muito distintas, interesses muito distintos o fato é que o tema do comércio e é assim, para quem pesquisa a área também me coloco na mesma posição do Sebastião aqui pela manhã, como uma pesquisadora da área é um tema, como diria a filosofia que colonizou as demais áreas nos últimos anos tanto das políticas econômicas e sociais vários temas da agenda pública e se nós formos falar, enfim, das grandes negociações comerciais isso já era um tanto claro nos anos 90 mas isso aumentou exponencialmente nesses novos acordos de formato do início do século XXI enfim, os temas que estão na agenda das negociações de comércio hoje, enfim, entram na nossa vida individual, nos nossos dados privados, quando a gente vai falar de e-commerce sendo regulado pelos acordos de comércio então, eu vou focar também, de novo minha fala mais nessa situação aqui local e também no que seria uma agenda de emergência sem pensar, enfim, do que daqui a três anos o que pode acontecer se a gente continua com o Trump se tem novas eleições no Brasil como que vai se passar uma agenda de agora o que podemos pensar e eu, para trazer um pouco do panorama acho que tem algumas observações importantes sobre esse meu olhar como pesquisadora o que mudou efetivamente nos Estados Unidos algumas coisas mudaram mas outras nem tanto acho que isso é bastante importante na área de comércio e acho que tem algo bastante importante para se ter em consideração que é o fato de apesar do governo Trump ser um governo protecionista e o movimento de alguma tendência internacional para o fechamento da economia internacional o tema comércio é importante está na agenda política do debate interno e isso é manifesto na medida em que ao assumir o governo o Trump justamente resolve denunciar o TPP retirar do congresso enfim, o TPP e com isso há uma ênfase na sua fala nos seus discursos políticos de todas as medidas relacionadas ao comércio que ele vai tomar o que muda? muda essa percepção de um enfraquecimento da posição dos Estados Unidos nessa agenda de um liberalismo internacional que confiava em fóruns internacionais como a gente já falou anteriormente então há um descrédito muito grande pela fala do líder atual nos Estados Unidos sobre esse descrédito nos fóruns internacionais e uma redução por outro lado dessa importância do que foi conduzido na política externa americana dos últimos anos do soft power que era essa na área de comércio a dominação pelas regras pelos acordos comerciais a gente estabelece alguns padrões regulatórios nacionais e assim exercemos a nossa hegemonia isso se traduz concretamente na agenda internacional já no abandono de alguns fóruns essa incerteza de como será lidado para a OMC sobretudo para a conferência ministerial que vai acontecer no ano que vem mas o descrédito que o Trump coloca na medida em que ele pode ser questionado no sistema de solução de controvérsias da OMC é muito claro a retirada do TPP a ameaça ao NAFTA e a denúncia de quaisquer outros acordos internacionais enfim ao bem entender do Trump da sua política local há um fechamento da economia produtiva dos Estados Unidos o que é bastante relevante porque a economia eu acho que também é algo que já existia teve um artigo publicado no ano passado pelo Danny Roderick um dos economistas heterodoxos colocando que os atuais acordos de comércio fariam Adam Smith e David Ricardo se revirar no túmulo porque enfim de liberais eles não tinham nada eles eram acordos extremamente protecionistas com várias listas de exceção e claro que essas listas de exceção todas as flexibilidades eram criadas para aqueles que sabiam governar que sabiam dominar as regras o que acontece agora é que se flechou ampliou o fechamento da economia americana isso tem uma tendência inicial de redução do comércio de substituição de importações no caso dos Estados Unidos de aplicação de medidas de salvaguarda para o caso do Brasil isso afeta sensivelmente alguns setores sobretudo de produtos industrializados e semi-industrializados que é uma parte da nossa pauta de exportação importante uma redução do investimento direto no exterior isso também afeta o Brasil porque uma boa parte das empresas norte-americanas retornam seus investimentos ou pelo menos estão repensando essas estratégias e uma tendência na redução do financiamento externo e na ajuda internacional isso também com uma consequência maior tem pessoas muito mais capacitadas para falar sobre isso aqui na sala mas é um risco de uma redução do dólar no mercado internacional que pode gerar outras crises de moeda o que não mudou que também é importante de considerar o governo Trump tem um discurso protecionista nessa economia produtiva porém não na economia financeira o capitalismo financeiro há um discurso para se manter os fóruns de autorregulação público-privados internacionais um descrédito para a aprovação das alterações que foram propostas nos últimos anos para a reforma das instituições financeiras internacionais e qualquer movimento para uma governança financeira internacional a manutenção da importância da economia digital associada à não-privacidade e à deslocalização dos sistemas de dados esses também eram temas que já estavam na agenda Obama e que continuam na agenda Trump e uma restrição à mobilidade da mão de obra que claro se torna mais agressiva agora com a política anti-migração mas que isso também se reflete nos acordos de comércio quando a gente está falando de acordos de comércio de serviços e à restrição à mobilidade da mão de obra enfim acho que isso é importante nós termos em consideração porque é uma série de por um lado enfim a recepção da eleição do Trump mesmo na mídia brasileira em alguns momentos foi comentado de que ela poderia ser ruim para os americanos mas talvez não tão ruim para o Brasil e realmente acho que teve a promoção na área de comércio internacional sobretudo foi uma forma de retenção de uma tendência que nós poderíamos ter de o Brasil aderir num processo que estava extremamente sendo avançado pelos Estados Unidos desses acordos mega regionais e o Brasil aderir àquele movimento àquele ímpeto naquele momento o que não está favorável para o atual governo e que justamente dificulta hoje o exercício dessas alternativas que foram colocadas no discurso pró-impeachment pensando um pouco da combinação dos movimentos globais e o caso do Brasil na América Latina e aí por isso eu vou considerar enfim alguns elementos da América Latina não a América Latina como um todo se nós formos pensar a possibilidade de alguma capacidade de articulação do atual governo nesse ano e meio ainda insistir num eixo tradicional do que seria o seu argumento pré-impeachment seria o Brasil insistiria em negociações com parceiros tradicionais como o caso dos Estados Unidos e da União Europeia cedendo a demandas políticas aleatórias enfim ao que eventualmente o governo dos Trump tiver interesse de negociar com o Brasil mas algumas demandas fixas da burocracia dos Estados Unidos que está incrustado dentro da estrutura do USDR do departamento de conversa nos Estados Unidos por avançar com uma agenda de convergência regulatória e isso é alguma coisa que já esteve em andamento desde 2015 e que é possível continuar junto com a Argentina o Mercosul completamente desarticulado insiste na manutenção das negociações burocráticas com a União Europeia de novo um nível mais de burocracia do que político não há um engajamento político tanto do lado do governo brasileiro quanto do lado da União Europeia considerando o cenário na União Europeia e cede completamente um entusiasmo em alguns fóruns ainda abertos com discursos de tirar o atraso do Brasil na integração e economia mundial qual que é o risco disso? é uma associação a essas economias tradicionais a qualquer custo e sem nenhum planejamento de política externa considerando que o governo teria alguma capacidade de agir quais seriam as áreas afetadas? os temas dos acordos de comércio de terceira geração que não fizeram parte da agenda de política externa brasileira políticas sociais e espaços de políticas públicas em ameaça e a convergência à regulação do modelo OCDE seguindo a essa racional de custo-benefício o risco maior considerando que não há um esforço político do lado desses outros parceiros no caso dos Estados Unidos e União Europeia isso pode nos criar dentes que podem nos constranger no futuro digamos limitações desses acordos internacionais que futuramente vão cobrar alguma execução interna tem ainda uma outra considerando novamente sempre com essa ressalva alguma capacidade de ação desse atual governo uma outra alternativa de atuação seria o Brasil integrar as iniciativas na Ásia Pacífica que vivem hoje do que restou das iniciativas de um acordo mega regional no âmbito do PTPP só que estabelecendo um outro tipo de relação com a China não seria a China BRICS seria a China como a grande liderança da Ásia hoje e uma outra estrutura de relação econômica com a América Latina no formato de aliança do Pacífico que significa uma submissão pacífica e não articulada politicamente para a ação nesses fóruns econômicos internacionais quais seriam as áreas afetadas novamente a assinatura desses novos temas desses acordos de comércio de terceira geração porém aqui é difícil avaliar a capacidade de implementação se efetivamente esses países asiáticos vão executar os dentes que estavam previstos nesses acordos são países que certamente muitos em grande parte deles também vão descumprir algumas das medidas a China apesar de assumir celebrar acordos extremamente tradicionais pouco recorre aos mecanismos de implementação desses acordos de enforcement de solução de controvérsias ou sanções não dá para saber como a China se comportaria nos próximos 10, 20 anos considerando que não haja nenhuma capacidade de articulação na política externa quais seriam outros quadrantes possíveis no nosso cenário um primeiro deles perante as economias tradicionais a manutenção da política de convergência regulatória que já estava ocorrendo desde 2015 como é acordos micros dentro da estrutura da burocracia brasileira que estabelecem acordos pontuais algumas vezes setoriais e alguns acordos mais temáticos digamos na área de energia na área de petróleo enfim no outro quadrante voltando para esses novos parceiros na Ásia a China avança na região continua avançando na região como principal fonte de comércio de investimento e de financiamento a participação da China na economia brasileira é notória como tem crescido nos últimos 10 anos mas nos últimos 2 anos é ainda mais forte o Brasil recebeu 70 mais de 70% dos financiamentos chinês para a América Latina em 2016 qual é o risco dessa relação essa é uma relação sem acordos são relações estritamente baseadas em contratos privados sem nenhuma transparência e nenhum acesso público essa é a China fora dos BRICS pensando em ação qual é o ponto hoje dentro do governo atual no Brasil existe uma fragmentação muito grande diante dessas possibilidades de cenários na política externa brasileira ou de relação econômica internacional e cada órgão está procurando ocupar o seu espaço há também uma disputa de espaço uma reacomodação dos espaços da burocracia brasileira no eixo tradicional na negociação com a União Europeia o Ministério de Relações Exteriores ainda mantém o seu sistema tradicional de diplomacia e claro a participação para a sociedade civil qualquer outro grupo de interesse que queira dialogar são os mecanismos informais do Ministério de Relações Exteriores e em última instância o Congresso no caso dos Estados Unidos a liderança cabe hoje ao Ministério de Indústria e Comércio e Serviços uma agenda extremamente técnica e associada ao setor privado talvez o Conselho de Comércio Exterior se seria o caso de ser reativado que contava com o assento da sociedade civil a se pensar OCDE por outro lado é uma agenda macro e microeconômica coordenada liderada essencialmente pela SAIN dentro do Ministério da Fazenda e só pensar se o Congresso depois vai ter alguma atuação nesse ponto dado que o governo menciona a intenção do Brasil efetivamente aderir a OCDE como tem sido convidado nos últimos anos no eixo Ásia-Pacífico a gente tem uma combinação da atuação do Ministério de Relações Exteriores e do Ministério de Indústria e Comércio e alguns outros ministérios são mobilizados nas suas agendas temáticas pensando no formato de acordos que estão acontecendo por lá se nós pensarmos numa incapacidade ou apenas na manutenção das relações que estão acontecendo agora o MIDIC é o ministério que tem ainda conduzido essas relações burocráticas com o Departamento de Comércio com os Estados Unidos nessa agenda de convergência regulatória e nas novas articulações com Ásia e Pacífico como a gente está falando estritamente de contratos privados a gente vai ter uma atuação possível apenas nos casos de envolvimento de empresas públicas brasileiras processos de concessão público e de bancos públicos brasileiros envolvidos nessa parceria de financiamento investimento e comércio portanto o que a gente tem a mesa é um cenário extremamente complexo porque são iniciativas muito diferentes com impactos em diferentes graus na nossa capacidade de regulação econômica e social interna e ainda com uma diversidade muito grande de atores que trabalham com linguagens muito diferentes a verdade por um lado é que não tem assunto que falte enfim para cada organização se mobilizar em torno desses temas acho que é isso que eu coloco tenho certeza que a Jane e o Thomas vão trazer mais a conjuntura e a perspectiva maior obrigada obrigado professora Michele de FGV que tem nos ajudado muito no Brasil nesse debate e como interromper uma linha de raciocínio tão clara e tão precisa não, está na hora vamos parar mas os dois próximos conferencistas além de todo toda a capacidade acadêmica tem ajudado muito o movimento sindical internacional nas suas reflexões a Jane por exemplo é uma referência muito importante para nós na questão TISA TPP e é um prazer poder contar com sua presença e o professor Thomas também foi assessor da FLC são duas pessoas que tem uma inserção sindical e para mim é muito positivo ouvi-los vamos lá Jane Obrigada vou deixar um tempo para todo mundo colocar os radinhos é um prazer realmente estar aqui e ouvir todo esse debate esse é o terceiro dos encontros que a fez organizou e eu tive a oportunidade o prazer de comparecer um na Argentina um no Uruguai e agora aqui no Brasil eu venho da Nova Zelândia então é realmente é todo um mundo diferente para a gente é muito bom ouvir o raciocínio dos pensamentos de vocês e eu fico muito grata eu gostaria de refletir basicamente no que está acontecendo a respeito da crise nos acordos mega regionais o TPP o TESA o acordo de comércio e serviços e os outros grandes acordos nos últimos sete anos da minha vida eu tenho monitorado intensamente essas negociações eu colocaria colocar essas negociações num contexto mais amplo primeiramente o fato de que nós temos que entender a turbulência a volta desses acordos no pano de fundo da turbulência que rodeia o modelo específico de capitalismo que a gente tem visto desde 1970 desde a década de 70 especificamente não falando apenas da globalização mas também a financiarização do capital que nós vimos então com a crise financeira global e depois na crise da dívida europeia trazendo as questões do capitalismo para o norte global começando a criar então a instabilidade e a alienação que ficaram tão evidentes não apenas na ascendência do Trump mas também do Brexit não podemos tratar esses acordos que são a estrutura regulatória para esse modelo de capitalismo isoladamente nós precisamos entendê-los como parte de uma turbulência maior sei que o Brasil tem sido afortunada afortunada por não ter feito parte do TPP eu gostaria de destacar uma forma estrutural de pensar sobre o TPP algumas partes fazem parte de um comércio obsoleto produtos industrializados com impostos com isenção de impostos isso foi a grande preocupação da América do Trump aqueles que são afetados pela crise da indústria mobilística pela metalurgia crise da meteorologia nos Estados Unidos a segunda parte do TPP era expandir então a agenda de regras que já haviam sido introduzidas pela OMC por exemplo regras sobre propriedade intelectual que afetam fármacos direitos autorais sobre entretenimento e tal e outras áreas que foram desenvolvidas ao longo de décadas regras para promover as participações de investidores estrangeiros os direitos de investidores estrangeiros em processar governos tudo isso foi expandido pelo TPP incluindo regras do Wall Street que davam ainda mais liberdade a esses investidores ou seja a segunda camada do TPP era expandir o cardápio existente de regras a terceira camada que a Michelle já mencionou aqui é o que eles diziam que era exatamente a grande novidade do TPP as regras vão além das fronteiras do governo ou seja colocando restrições a respeito do que os governos poderiam fazer como vão fazer as leis que leis podem criar que tipos de critérios devem ser considerados quando criam suas leis ou seja colocando algemas nos governos ao exercitarem sua soberania isso incluía novas áreas como o comércio eletrônico os negócios nacionais públicos e também uma certa incoerência regulatória a respeito de como se poderia criar novas regras regras sobre transparência que ditariam como as empresas estariam sujeitas às leis eram esses os elementos que mobilizaram a resistência contra o TPP não os impactos sobre o número de empregos que haveriam dentro do país que é o que nós vimos por trás da resposta de Trump é importante entender isso para poder entender alguns dos problemas que afetaram esse modelo de tratados então o TPP não apenas enfrentou problemas com Trump o Trump foi quem decretou a sentença de morte mas o Obama na realidade não tinha conseguido aprovar esse tratado já no congresso americano porque os democratas não apoiaram e não houve republicanos suficientes também para apoiá-lo então já havia um certo problema com esse tratado mas não foi apenas também só nos Estados Unidos no Canadá o novo governo nem mesmo apresentou o tratado para o seu legislativo na Austrália a segundo nível de governo já australiano no Senado no governo não teve maioria então não havia garantia de aprovação e de fato desde então também já declararam que não vão apoiar o tratado no Chile também o tratado não foi apresentado com o concreto Vietnã deferiu para 2017 então já havia um grande problema a volta do TPP antes mesmo de Trump e quando começaram a ver o problema aparecendo começaram a remover partes do texto do TPP e colocando esses textos em outros tratados ou seja se o TPP desmoronasse o TISA o tratado então de comércio e serviços cobriria essas cláusulas então nós vimos começamos a ver o capítulo de comércio eletrônico que não poderíamos dizendo que as empresas estrangeiras não teriam o mesmo nível de responsabilidade que as empresas nacionais dentro dos países a regra para a manutenção de dados dentro das empresas estrangeiras dentro dos países tudo isso foi transferido do TPP para a TISA e o TISA agora desmoronou também não apenas porque as pessoas não confiam no Trump ou porque confiam mas porque dentro da União Europeia também houve uma batalha contra esses tratados não apenas o Brexit mas há questões maiores aí a respeito de privacidade a respeito de outras formas de estabelecer os direitos dos legisladores a tomarem decisões tudo isso criou grandes obstáculos também para a aprovação do TISA temos visto agora o mesmo texto aparecendo em outras negociações que estou monitorando também a negociação entre a China e a Ásia mesmo entre a Austrália Nova Zelândia e a Coreia temos visto textos desse TPP sendo proposto a esses quatro países entre tratados entre eles então o TPP morreu mas o texto tem sido tratado como o novo normal a ser usado nessas negociações isso traz vários problemas específicos e eu gostaria de levantar três deles aqui o primeiro é que os países que têm promovido esse tipo de medida incluindo os Estados Unidos estão num estado de negação ou seja há uma paralisia no modelo deles temos visto há duas semanas por exemplo uma reunião no Chile uma reunião de crise a respeito do que fazer com o TPP agora que ele foi destruído os países da aliança do Pacífico Chile Peru México Colômbia dizendo nós vamos convidar os outros a nos unir a unir a unir-se a nós em outro TPP vamos falar com o Mercosul vamos pegar esse texto vamos levá-lo a todos os lugares o Japão tem dito a mesma coisa mas o Canadá tem sido mais cauteloso porque o Trump quer renegociar o NAFTA eles sabem que isso também vai ser uma grande questão dos médicos no Canadá e eles não querem comprar esta briga mais importantemente nesta reunião foi a posição da China o Chile havia convidado a China que não é um país que fazia parte do TPP porque e esse é meu segundo ponto que conforme esses tratados entraram em crise há também um conflito de hegemonias ou seja os Estados Unidos e a União Europeia estão declinando no seu país de estabelecer regras nessas arenas a China agora é reconhecida como uma influência muito mais importante do que era antes e foi convidada a esta reunião disse que iria não para falar sobre o TPP mas para falar sobre as novas regras que haveria então está mais interessada no acordo que ela está tentando costurar que é o ACPP modelado numa diferente agenda refletindo os interesses da China e quais são esses interesses são muito diferentes dos interesses imperialistas dos Estados Unidos e dos antigos Estados Europeus não é mais benigno apenas é diferente a preocupação predominante da China é aumentar a sua classe média doméstica chinesa para criar prosperidade econômica que leve a estabilidade social e política que por sua vez dá segurança ao partido no poder na China se analisarmos a estratégia da China que agora é chamado um cinturão uma rota tem a ver com investir em outros países em recursos naturais e infraestrutura para desenvolver cadeias de valor globais para transferir recursos ao longo dessas cadeias para a China para servir a agenda do crescimento doméstico da China ela não está interessada mais em exportar produtos baratos o principal interesse da China hoje é investimento que quer dizer segurança dos seus investidores através de tratados que falam de investimentos com 145 tratados bilaterais de investimentos assinados enquanto as pessoas ainda não confiavam na China e agora é a China que quer garantia para os seus próprios investidores em outros países e a capacidade de processar esses outros países caso comecem a estabelecer restrições para os investimentos chineses é um modelo completamente diferente e precisamos entender isso quando falamos sobre a China se ela é preferível ou não aos Estados Unidos como parceiro essa não vai ser uma briga de iguais mas a China tem uma forma diferente de negociar e uma agenda diferente também o Brasil como parte dos BRICS tem um papel especial para desempenhar a raiva e o terceiro e último ponto que eu gostaria de expor é que a China desempenhando esse papel não elimina aquelas contradições do modelo capitalista que eu mencionei agora nós temos visto que por um lado os players do antigo TPP querem continuar a fazer o que estavam fazendo e o Trump e seus representantes americanos como Heiser disseram que queremos mais acesso a bloquear produtos vindos de outros países mais acesso para os nossos bens mas todas as outras regras regras de propriedade intelectual sobre investimento todas essas regras a gente quer aquelas do TPP e mais ainda ou seja as contradições vão se intensificar e talvez as demandas do Trump trabalhem a favor de nós que somos opostos ao TPP são tão extremas e arrogantes que aqueles que sempre ficamos felizes de fazer campanha contra os Estados Unidos vai ser mais fácil para a gente fazer campanha contra os Estados Unidos é mais difícil fazer campanha contra a China as pessoas veem a China como uma fonte de investimento é mais difícil achar aliados nessa campanha a gente ainda não sabe como a China vai jogar na arena internacional a gente tem essa nova agenda onde na reunião ministerial de Buenos Aires da OMC em dezembro eles tentaram criar um novo mandato para negociar um novo acordo sobre o comércio eletrônico e isso vai intensificar as contradições do capitalismo global a potência mil se nós pensarmos na uberlização da economia global ou o que a gente chama de quarta revolução industrial não através de um investimento estrangeiro mas através de plataformas globais digitais que não estão centradas em nenhuma economia nacional ou seja estratégias de desenvolvimento econômico nacionais já eram essa é a nova agenda essa é a nova pauta e ela vai levar uma perturbação massiva para os sindicatos para os trabalhadores para os países isso será debatido em dezembro não sabemos qual será o posicionamento da China não sabemos ainda como o Brasil vai se posicionar mas estamos naquele ponto de turbulência que eu descrevo que Gramsci fez chamado o interim ou seja o antigo está morrendo o novo ainda vai nascer não sabemos como a coisa vai ser pode ser uma regressão um retrocesso pode ser progressista cabe a nós então ajudar a modelar o nosso futuro obrigada Obrigado Jane instigante Brasil de fato serra quando assumiu o Ministério de Relações Exteriores ele falou sobre o TPP ele não sabia muito bem o que significava BRICS e também muito menos TPP porque ele falou que o Brasil deveria integrar o TPP não sabendo que Trans-Pacífico e Brasil geograficamente não combina muito mas está na mira falou isso está na mira vamos integrar vamos lá professor Tom Boa tarde a todos e todas muito obrigado pelo convite é uma conferência muito importante que vem na hora certa as questões que estamos falando aqui são muito importantes e devem ser amplamente discutidos no Brasil na América Latina na Alemanha na Europa tanto do que a gente está falando hoje é relevante para outros países também a política econômica de Trump está se tornando clara mas existe confusão sobre a política internacional econômica e a agenda isso é porque estamos no começo são 70 dias da presidência Trump apenas mas acho que a principal razão é que o posicionamento do Trump sobre comércio e globalização é politicamente crítica para sua popularidade mas entra em conflito com o seu verdadeiro interesse econômico então para compreender essa proposição minha então o êxito político do Trump foi baseado num ataque duplo sobre o establishment primeiro ele aumentou a agenda dos valores culturais e liberais dos republicanos com um ataque nacionalista racista e autoritário e esse extremismo o empurrou para a frente da fila republicana nas primárias que é quando geralmente os eleitores republicanos mais extremistas se engajam segundo lugar ele capturou a crítica progressista da economia neoliberal especialmente a crítica da globalização por três décadas a economia americana ferrou os eleitores de classe trabalhadora o Trump explorou esse descontentamento esse desapontamento se fingindo como um crítico do neoliberalismo a crítica da China e do NAFTA e TPP foram especialmente importantes e isso o ajudou a captar trazer para si o debate da globalização deu credibilidade para a alegação dele que ele estava do lado das famílias trabalhadoras os democratas ajudaram o Trump a captar esse debate da globalização ao apoiar o TPP apesar de sua grande oposição e impopularidade e por isso o presidente Obama merece um meme especial a representação de Trump de estar do lado do trabalhador contradiz com seus próprios interesses como um bilionário empresário a realidade é que ele está fazendo um jogo de bate-a-sol ele está batendo no sistema econômico na globalização especialmente e o dano que ela tem feito às famílias trabalhadoras e o outro lado ao invés de reformar a economia neoliberal ele substitui ele insere xenofobia racismo autoritarismo enquanto simultaneamente intensificando o neoliberalismo ao mesmo tempo então as realidades da política econômica de Trump estão se tornando mais claras todas as evidências são de que ele vai intensificar as políticas neoliberais e piorar a desigualdade de renda aumentando o poder das empresas e das finanças e intimidando os trabalhadores e os sindicatos a política a equipe de Trump é dominada por Wall Street ex-funcionários da Goldman Sachs e ele vai cortar os impostos sobre os muito ricos e as grandes empresas propostas orçamentárias cortaram todos os financiamentos a não ser defesa e todos os regulamentos financeiros ambientais trabalhistas todas as formas de regulação estão sob ataque na política econômica internacional essa é uma área onde a máscara continua onde a fantasia continua porque Trump precisa equilibrar os seus interesses políticos e econômicos que estão em conflito uns com os outros com relação a política é essencial que ele preserve sua imagem de um crítico da globalização com relação a economia os interesses próprios dele o identificam com as grandes empresas e o capital então a implicação disso é que podemos esperar muita retórica e muito circo para as necessidades políticas do Trump serem atendidas mas ele não vai mudar em grande medida as regras internacionais da economia a não ser que tenha um interesse muito claro ele precisa equilibrar as necessidades políticas e interesses econômicos e esse cálculo pode nos ajudar a compreender e prever até certo ponto quais vão ser as políticas econômicas internacionais dos Estados Unidos primeiro exemplo é a decisão de Trump de sair do TPP as empresas queriam o acordo mas Trump tinha que sair do TPP porque ele precisava preservar a sua fantasia para o trabalhador porque o TPP foi tão central na eleição ele não poderia fazer nada a não ser sair do TPP segundo exemplo é o sabão que o Trump passou na Carrier e na Ford a fala do Trump não teve consequência nenhuma para essas empresas e não faz nada para resolver os problemas sistêmicos da globalização foi puro circo para preservar a fantasia política do Trump e o terceiro exemplo foi a recusa de Trump de dizer que a China é manipuladora da moeda e ele disse na eleição que faria isso no primeiro dia por que? ele não o faz porque as empresas americanas são grandes beneficiários da moeda depreciada chinesa porque as importações custam menos e as exportações para a China são mais lucrativas então os estereços econômicos venceram nesse caso dominaram a necessidade política então ele se recusou a taxar a China de manipuladora da moeda então ele continua batendo na China com o circo mas não com essa medida concreta um quinto exemplo é o nafta aqui é uma instância em que política e economia entram em colisão o nafta é politicamente muito impopular e é visto como o o o exemplo do como vai mal a globalização mas dá muito lucro para as empresas americanas então a resolução Trump provavelmente vai ser um pivô nacionalista que aprofunda o nafta contra a globalização e a OMC então talvez tenha regras de origem mais mais fortalecidas que ajudam por exemplo a indústria automotiva americana excluindo componentes da Ásia por exemplo peças feitas na Ásia e talvez trazer o México e o Canadá para uma crítica da China na questão da moeda e fazer isso indiretamente via México e Canadá mas reparem o nafta fortalecido fortalecido pelo Trump não teria padrões trabalhistas e ambientais mais fortes porque isso seria ruim para as empresas essa reconfiguração do nafta provavelmente funcionaria para o Trump eu espero que os sindicatos industriais americanos apoiassem isso apoiariam as regras de origem mais fortes então o Trump poderia sustentar a sua fantasia pró-trabalhador o último exemplo é um é um BAT é um border adjusted tax um imposto de fronteiriço ele subsidiaria exportações e encareceria importações porque politicamente sustenta sua fantasia anti-globalização pró-trabalhador mas vai contra seus interesses porque machuca porque reduz os lucros as empresas americanas se beneficiam de salários baixos em países mais pobres mas ele se beneficia só de falar a respeito desse imposto mesmo que ele não o implante agora foi a parte fácil da minha fala agora eu gostaria de acrescentar uma coisa que é um pouco mais acho que talvez para vocês na América Latina não vão se chocar na América do Norte é mais chocante a política econômica internacional do Trump significam assinalam uma mudança para o unilateralismo com essa ideia de desrespeitar a OMC isso é postura americana do Trump para agradar a base política mas isso também é o triunfo do neoconservador do pensamento neoconservador nos Estados Unidos os neocons o projeto neocon vem da crença de que nunca mais deve haver um poder como a União Soviética capaz de ser rival dos Estados Unidos originalmente o projeto neocon representava os republicanos extremistas mas se tornou muito normalizado muito naturalizado tanto republicanos quanto democratas hoje em dia acreditam que os Estados Unidos tem direito de intervir em qualquer lugar do mundo em qualquer momento que escolher encher o mundo de bases militares o projeto neocon foi originalmente ele dizia respeito a supremacia militar e almejava a Rússia mas evoluiu o projeto neocon tem a ver com o poder americano o que significa que potencialmente implica todos os países e todas as dimensões das políticas internacionais então o que eu estou dizendo para vocês hoje é que o unilateralismo neocon está se disseminando nas relações econômicas internacionais como o único superpoder os Estados Unidos se sentem superpotência se sente cada vez menos restrito em todas as áreas e o unilateralismo econômico também é popular economicamente também é popular politicamente e isso muda totalmente a interpretação do Trump a fala unilateralista do Trump não é uma aberração mas reflete até que ponto o establishment americano como ele pensa sobre as relações internacionais então o que esperar quais são os contornos da política internacional econômica do Trump prováveis muita falação crítica sobre a globalização esperem muito circo mas a latido será muito pior do que a mordida porque as empresas americanas se beneficiaram da globalização neoliberal esperem mais falação unilateralista porque isso vai bem com o eleitorado de Trump e é consistente com o pensamento neocom e esperem também um movimento para negociações bilaterais porque isso dá aos Estados Unidos mais alavancagem negocial uma lição para o Brasil o corolário para o os pequenos países vão melhor nas negociações quando negociam em grupo do que individualmente os países pequenos por exemplo a União Europeia então não haverá lugar para não haverá lugar na agenda Trump para a expansão dos capítulos sobre propriedade intelectual vão continuar as regras de origem e provisões anti-dumping vão continuar isso tem a ver com a abordagem de Reagan que falava das intervenções industriais pontuais por último aqui a grande questão particularmente para os países europeus os governos precisam confrontar a questão de se Trump é uma aberração política pontual ou se ele reflete algo intrínseco e duradouro sobre os Estados Unidos eu acho que é a segunda opção eu acho que a sociedade política americana entrou numa era neocon onde o unilateralismo se tornará a norma então as suposições sobre a ordem liberal internacional deverão ser descartadas e repensadas muito bem muito instigante nós temos tempo para duas intervenções boa tarde obrigada novamente nossos palestrantes por estarem aqui esclarecendo a gente sobre essas questões acho que é muito importante que nesse novo momento nessa nova conjuntura a gente tenha em mente que é preciso combater esse neoconservadorismo no mundo queria saber de vocês se existem planejamentos ou a ideia de que nós devemos montar um bloco mundial de apoio ao desenvolvimento da China para tornar a China a maior potência mundial dentro de um contexto de combate a esse avanço neoconservador acho que nós precisamos também pensar começar a propor uma política alternativa para os países que não se sentem contemplados se existe essa formulação de uma proposta de combate econômico a esse modelo com a ideia de que é preciso transferir renda de grande capital não só para o desenvolvimento da China ela enfatizou bastante que a China tem uma proposta de alto desenvolvimento mas para o desenvolvimento periférico no mundo se a gente pode e se existe uma política de boicote e de um evento mundial uma política de boicote econômico e de um grande evento mundial que marque esses blocos de fechamento econômico para os Estados Unidos mesmo muito bem esse é o nosso problema nós temos três perguntas de brasileiro que significa mais ou menos 25 perguntas ao todo você é o próximo boa tarde boa tarde a todos eu sou André Zupo aqui de São Paulo minha pergunta para o Mr. Thomas uma pergunta rápida e objetiva na sua opinião o governo Trump o governo dos Estados Unidos pode eventualmente ainda considerar negociações na OMC e se considerá-las pode criar obstáculos pensando aqui propriamente no Brasil para o Brasil dentro da OMC ou o governo Trump vai ignorar a OMC e vai ignorar qualquer conversa com o Brasil ou vai se utilizar desse mecanismo das organizações internacionais muito obrigado esse brasileiro fez estágio no estrangeiro agora o holandês mais brasileiro que nós temos é o próximo bom é nesse sentido meu nome é Jorge Romano sou professora federal do BC eu tenho uma pergunta para o Thomas a minha dúvida é a seguinte para uma empresa multinacional o que interessa é o lucro ele não tem necessariamente uma vocação de ir para a China para a Vietnã se ele consegue fazer o mesmo lucro nos Estados Unidos então em alguns setores eu posso imaginar o que o Trump faz ele faz uma negociação porque você diminui drasticamente isso já está acontecendo já aconteceu em parte o o o custo da energia é um colapso do preço de gás por exemplo já significou a volta para os Estados Unidos da indústria de pneumáticos da indústria petroquímica etc então ele vai acelerar isso diminuir os custos de energia diminuir os impostos diminuir drasticamente os impostos diminuir os custos de transação com desregulamentação etc inclusive acabar com várias legislações ambientais do outro lado os custos de produção lá fora na China por exemplo está aumentando também então chega um um cálculo que a própria empresa multinacional pode ter entre si ou seja não seria só demagogia como você sugeriu não vai ser em todos os setores mas pode-se imaginar que há um cálculo racional que faz sim que alguns setores voltam para os Estados Unidos essa seria uma questão e para o Jane eu acho evidentemente muito instigante instigante a Jane sim para a Jane não é é é para você é muito instigante a questão da da China que ele claramente evidentemente é um parceiro contra quando a gente pensa em acabar com as assimetrias tradicionais nas relações do poder mas ele mesmo é fonte de novas assimetrias e que a gente não sabe exatamente como isso se dá tem uma questão que contra os Estados Unidos não tem bases militares chineses fora da China então começa uma diferença não trivial que a gente precisa mas eu queria que você avançasse um pouco mais sobre essa reflexão que você fez o que pode se imaginar sobretudo porque a gente trabalhou no passado recente com a ideia que havia ao final das contas um interesse duplo entre China e Estados Unidos ao final são os preços multinacionais americanos na China exportam para Estados Unidos depois os chineses colocam os dólares que eles ganham para financiar a dívida dos Estados Unidos então na verdade tinha um G2 que estava dominando o mundo mas essa é uma visão econômica financeira numa visão de quem realmente pode desafiar a reprodução da hegemonia política militar dos Estados Unidos é a China nesse sentido o Trump ao se aproximar da Rússia e tentar isolar a China estaria também fazendo seguindo uma certa racionalidade geopolítica desculpa José não muito bem obrigado o Gonzalo pediu para abrir para mais duas perguntas você quer fazer uma das duas não é porque não vai ter segunda rodada então se quiser mais duas senão nós já passamos para as respostas vamos lá mais uma então e resposta boa tarde meu nome é Ewan sou canadense e moro aqui faz três anos eu vim do movimento sindical e por isso eu vou perguntar sobre isto Thomas eu percebi na sua fala que você falou que em relação ao movimento sindical dos Estados Unidos pode ser comprado nas melhores tradições de Samuel Gompers que era um líder sindical nos Estados Unidos que tinha uma fala que era para dar prêmio nos amigos e punir os inimigos totalmente instrumental quem te ajuda sim vamos falar bom deles quem te trabalha fica colocando coisas no caminho e propunir eles e parece que você estava falando mais ou menos isso Thomas e para Jane eu percebi também você falou de China falou que não temos parceiro no outro lado é muito complicado isso mesmo sei um pouco disso mas não tem parceiro mesmo não tem contato com gente lá não tinha gente trabalhando baseado no Hong Kong uns em Taiwan também não tem alguém que que você está vendo trabalhando na região que pode evoluir um pouco e ser mais parceiro nesses projetos obrigado obrigado chegou mais uma pergunta que fala dos acordos plurilaterais particularmente TPP e TISA que são muito ruins mas o fato de você se opor por outro lado fortalece os acordos bilaterais que são piores ainda se poderiam comentar sobre isso realmente uma outra pergunta seria sobre a própria Organização Mundial do Comércio se nós defendemos o multilateralismo e o defendemos mas historicamente combatemos a OMC pelo seu papel pela sua estrutura sua forma de funcionamento etc qual que seria uma proposta viável nesse futuro próximo no campo da especulação mesmo caminhar para uma reforma profunda da OMC ou a construção de uma nova organização multilateral que pudesse democraticamente regular o comércio internacional são dúvidas que nós vamos ter que debater principalmente frente a conferência ministerial vai ser na Argentina em dezembro e portanto nos coloca um desafio muito grande de ter esse debate e promover uma boa intervenção em Buenos Aires em dezembro quem gostaria de começar Michelle essa pergunta sobre os plurilaterais é para você também está aqui pedindo que você possa comentar e essa da OMC também porque tua opinião nos ajuda ok vou ser breve bom sim tem o dilema dos atuais fóruns e pensando nessa agenda ainda de emergência e no caso como o próprio Thomas destacou negociações bilaterais do ponto de vista dos Estados Unidos são as mais interessantes e certamente provavelmente vão ser uma outra tendência marcante a minha perspectiva é de que vai haver uma convivência entre todos esses modelos durante muito tempo e mesmo para os Estados Unidos eu não vejo uma rejeção completa da Organização Mundial do Comércio há temas que vão ser tratados dentro do fórum multilateral então a convivência entre o plurilateral e o multilateral claro que eu estou falando aqui numa base de uma visão cética é sem perspectiva de uma construção de uma agenda ideal mas é uma convivência do multilateralismo com o plurilateralismo e o bilateralismo o desafio vai ser o que vai cair em cada agenda e o unilateralismo também porque de uma certa forma se a gente aborda hoje todas essas ameaças de novas negociações para o Brasil tem um processo unilateral do Brasil também de modificar enfim a gente está vendo todas as reformas no país com essa perspectiva de se associar às tendências internacionais então eu diria pensando até voltando à primeira pergunta que sim a primeira medida que eu diria para os movimentos sociais e todos nós na sociedade civil academia é primeiro entender exatamente todos os elementos que hoje fazem parte dessa agenda de comércio e que passaram a margem nos últimos anos e que hoje nos ameaçam mais diretamente por uma política externa específica nos últimos anos nós ficamos mais protegidos desse debate mas agora isso está na nossa agenda muito quente e são extremamente complexos combinam diferentes temas o outro eu acho que é entender a China e a Ásia a gente tem muito pouco trabalho especificamente aqui no Brasil um pouco mais em alguns países do Pacífico mas a gente não conhece a Ásia nós não temos as redes nós não construímos mesmo nos países onde tem a possibilidade de construir redes nós não temos as redes que está na China então acho que tem uma tarefa de casa e duas tarefas de casa importante para começar a redesenhar o que seriam essas utopias dentro desse espaço de relações econômicas internacionais agora não dá para ter de frente o grande desafio que toda essa crise política enfrenta que é a desigualdade imensa social que foi criada nos últimos anos eu acho que esse é o ponto de partida para a gente começar essa conversa muito obrigado Michelle Jenny essas mensagens contraditórias sobre a China me parece que tem uma visão contraditória sobre a China para aqueles que trabalham intensamente nessa região nós temos também sentimentos bem contraditórios a respeito da China em relação ao papel positivo que a China poderia desempenhar juntamente com outros países ou frente a outros países acho que há aprendizados bastante críticos com o que aconteceu com os BRICS tem que haver um pensamento a respeito do objetivo que havia para os BRICS e qual seria a natureza simbólica dessa aliança com as onde estavam as tensões quais eram os diferentes papéis que os países desempenharam nessa arena porque criando alianças de países aqui como a gente nós fizemos como nós já vimos com o Mercosul com o ASEAN às vezes eles funcionam quando você não está tentando ser radical mas se você está tentando estabelecer uma agenda completamente diferente precisa haver algo mais do que uma aliança pragmática que está subjacente a aquele esse agrupamento esse grupo comum eu não vejo entre diferentes estados uma plataforma comum para que isso aconteça o que não quer dizer que não possam criar parcerias estratégicas com a China a China está buscando isso nesse momento está negociando vários acordos de comércio livre e é diferente dos Estados Unidos que tem seu próprio modelo específico a China ainda está aprendendo ela não tem um grupo já um conhecimento já estabelecido ela está experimentando eu não gosto desses experimentos mas eu também cheguei à conclusão que se você conversa com os negociadores e explicam as coisas eles pensam e podem até adotar parte das suas questões então acho que nós precisamos tratar a China como um projeto em evolução e precisamos reconhecer seu poder e esse poder vai criar no sentido tanto militar quanto estratégico o debate do mar do sul da China mostrou que para a China os interesses estratégicos políticos de políticas estrangeiras estão alinhados aos interesses econômicos e eles estão procurando pessoas que nem os Estados Unidos pessoas parceiras que vão estar do seu lado não exatamente da mesma forma que os Estados Unidos mas não devemos subestimar a importância disso para a China eu não acho que precisamos tentar polarizar a China contra os Estados Unidos e aí que eu realmente tenho uma abordagem diferente aí a administração Trump porque eu acho que os Estados Unidos perdeu muito capital político internacionalmente falando e acho que algumas empresas mais antigas dos Estados Unidos estão lutando com essas novas tendências a maior telefônica a maior empresa telefônica dos Estados Unidos é chinesa hoje em dia mesmo nas bancos mesmo em várias outras áreas nós temos isso hoje portanto o poder dos Estados Unidos não é como já foi e acredito que se o Trump tentar exercer esse tipo de alavancagem que o Thomas mencionou aqui talvez isso intensifique a resistência aos Estados Unidos ainda mais certamente agora que já faz parte do mundo hoje em dia e talvez isso seja contraprodutivo para os interesses econômicos americanos levando talvez a um tipo de confronto mais militarizado apenas um comentário rápido aqui sobre acordos multilaterais versus bilaterais não se opõem uns aos outros eles não são a OMC criou uma plataforma que está paralisada nós temos aqui os acordos de comércio livre multilaterais quando eles passam a ser problemáticos passamos aos multis aos mega regionais tentando levar isso aos países que pensam iguais isso foi paralisado e agora tentamos levar de volta a questão a OMC isso é uma criação de regras estratégicas um exercício de regras estratégicas para a minha na minha opinião o melhor resultado de Buenos Aires é essa paralisia onde o sul coloca a agenda de desenvolvimento na mesa nós não queremos novas regras para comércio eletrônico nenhum outro arena o OMC continua como arena principal de negociações e a gente luta contra todos os outros tratados vamos começar começar com a questão da China duas vozes são melhores que uma então quero reforçar o que a Jane falou não sejamos idealistas ou ingênuos a China é um partido de é uma ditadura de partido único e isso já é um grande sinal de alerta para qualquer um de fora do país então não é um poder benevolente seus acordos de de comércio investimento são moldados pelos interesses dela e o Brasil tem que ter muita clareza sobre isso um dos grandes fracassos dos últimos 15 anos foi a maneira como o Brasil se engajou na China se tornando essencialmente um exportador de matérias-primas para o setor industrial chinês e isso está levando o Brasil de volta para o século XIX como exportador de produtos primários isso não é uma estratégia de desenvolvimento a questão do câmbio o Brasil se desindustrializou então não foram faladas essas coisas deveriam estar na agenda para o futuro aqui do Brasil dos brasileiros bom a China tem alguns interseções de interesses mas os interesses não são idênticos então é preciso ter muito cuidado com todos os jogadores desse jogo político econômico internacional eu acho que no PT não vai voltar ao poder no Brasil então temos um período de seca na América Latina é momento para os partidos políticos criarem pontes então como é que partidos progressistas que talvez tenham um futuro fazem acordos criam posições comuns que comecem a influenciar a política doméstica internacional isso é o lugar onde há oportunidades Trump e a OMC a OMC eu achava que eu tinha deixado claro não será ignorada não será jogada no lixo as regras são boas demais para as empresas elas foram os grandes beneficiários então o governo Trump elas vão continuar a retórica entretanto talvez seja anti-OMC isso é bastante consistente com as negociações por trás do pano por baixo do pano que está acontecendo com o TISA isso continuará na medida em que as empresas americanas continuam lucrando nos serviços na indústria farmacêutica as proteções aos investimentos tudo isso vai continuar nesses fóruns internacionais e Trump será um torcedor por esses acordos por trás do por baixo do pano por assim dizer então essa coisa de trazer a indústria de volta para os Estados Unidos diminuindo custos com o desregulamentação redução do custo energético também automação robótica isso trará a indústria de volta aos Estados Unidos para evitar os fretes os preços os custos de transporte e o aumento dos salários também nos países tradicionalmente de salários mais baixos bom tudo isso é importante mas não é o futuro da globalização o futuro da globalização são estratégias de desenvolvimento em países em desenvolvimento direitos democráticos capacidade de países se governarem de acordo com princípios de longo prazo de soberania nacional e isso que esses acordos multilaterais cada vez mais estão reduzindo e por isso que eles devem ser opostos muito obrigado e aí e aí Legenda Adriana Zanotto